Hoje, 90 anos de sindicato, é uma data festiva, muita alegria e a gente fica muito feliz de estar aqui presente, abraçando o presidente Calazans, grande companheiro, grande presidente sindicato, líder sindical. Hoje é dia de parabenizar o sindicato, toda a diretoria, os trabalhadores nossos que nos ajudam as empresas a crescerem. E é isso, 90 anos não é qualquer sindicato que consegue. É uma grande alegria e honra de saber que a categoria dos empregados está muito bem representada através do presidente Calazans e da nossa parte do Sindicato Patronal, também muito festivo e feliz com tudo isso que está se passando hoje. Não é fácil a gente passar pós-pandemia que a gente passou, nossas empresas fechadas e graças a Deus o Sindicato Orestre está aí, frio e forte, filho.